A chuva já foi, verão já chegou Trazendo calor aos corações A noite passou, o dia raiou Enchendo de luzes e emoções Jovem a nossa superstar Feliz, I just feel so warm Even with this human here I'll hold you in my arms These golden lights are bright And shining in my eyes These kisses drop at night Just waiting for sunrise Você é a noite virada Pensando na vida e como é corrida Se tu tiver do meu lado Fica bem menos sofrida Ventilador tá quebrado E o vento vem da avenida Tô acordado escrevendo Em cima dessa batida Enquanto a brisa me avisa Que a lua está de partida Se eu não dormir agora tanto faz Despertador vai trocar logo mais Só já raiou sem tocar logo que jaz E o esplendor dessa vida fugaz Inconscientemente nada mais me satisfaz Inocentemente eu peço paz Se engana quem acha que é tarde demais É cedo rapaz, vamos ter que correr atrás Os pássaros cantaram porque o dia clareou Os carros cozinavam pois todo mundo acordou As luzes se apagaram quando o astro rei brilhou As luzes se afastaram e tudo se iluminou O verão chegou como um calor no coração Caiu como uma luva nos rachos de solidão O suor e muito amor subiu os acordes da canção A noite é uma criança que avança sem direção Mas tudo é despedido, tem sua dose de emoção Por isso às vezes tenho que ouvir a voz da raza Um continente diferente, sensações semelhantes Na elevada, Canadá, Brasil, one love brother Sou tipo um bro-trother no beat do Donald G Com esse refrão da hora que é daquilo B.E.D. Inglês e português no mesmo som, é isso aí Tipo misturando cranberries com suco de açaí Pra que as conversas no Instagram possam render frutos maduros Faça um brinde a vocês e aos nossos projetos futuros Eu vou me despedindo porque já chegou a hora A chuva acabou e o verão espera lá fora Summer nights are sleepless nights Cause I just feel so warm Even with this humid heat I'll hold you in my arms These golden lights are bright And shining in my eyes Six kisses up at night Just waiting for sunrise A chuva já foi, verão já chegou Trazendo calor aos corações A noite passou, o dia raiou Enchendo de luzes e emoções